Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Rusão da Massa! É isso, estamos de volta, velho! Ah, e depois do empate em 3x3, mano, a gente começou perdendo. Viramos o jogo, abrimos pra 3x1. Depois do 3x1, a gente sofreu empate com um pênalti roubado e um gol aos 95 minutos! Vamos deixar isso pro lado, vamos deixar isso pro lado, vamos deixar isso pra trás. Sejam todos lindos a mais um episódio. Não esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal. É muito importante o seu like, 15 mil likes pra nossa meta, o Rusão vai continuar postando todo dia pra vocês. Vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, 20 mil likes, amanhã tem dois episódios. 20 mil likes, no mesmo dia, amanhã tem dois. Vai, arrebenta esse like aí, eu quero ver já todo mundo clicando, arrebentando esse joinha. Já clica agora no like, 20 mil likes, família pro! Confio em todos vocês, não esqueça o likezão. Vamos que vamos, vamos que dali, porque hoje é a nossa estreia na Europa League, mano. Pegamos aqui o primeiro jogo contra o... é o Rapid? Como que é o nome desse time aqui? Rapid Yen? Será que é isso? Se eu não me engano, acho que é. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É contra o Rapid Yen. É, eu não sei se é assim o nome que se pronuncia certo. Provavelmente não, porque eu só pronuncio o nome errado, tá? Mas, enfim, de qualquer modo, entre tudo, todavia, tem um jogo também aqui da Premier League contra o Leicester City. Temos também jogo contra o Leeds United, velho. O Leeds que a gente goleou na final da FA Cup, se eu não me engano, acho que foi 5... 5x3, 6x4, alguma coisa assim. Foi uma goleada gigantesca, né, velho? Tá bom, temos bastante coisa. Olha só, olha que loucura. A gente tem dois jogos aqui dos meus times no modo carreira anteriores, ó. Overhampton pela... que Copa é essa aqui? FA Cup? Pela Carabão Cup, na verdade, rapaziada. EFL Cup, é, Carabão. E depois o Watford pela Liga, tá? Watford de Munique. Vocês lembram do Watford de Munique, mano? Era brabo demais o Watford. Pô, jogava muito, velho. Ah, enfim. Vamos lá ver que a gente tem coisa aqui no nosso escritório pra gente dar uma olhadinha. Relatório mensal da base, temos alguns olheiros aqui. Oferta de empréstimo, compreensão de compra do Boa Vista. Ah, tá bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver o relatório, então, dos olheiros aqui da Holanda. 4 meses de observação. Potencial 86, não é tão ruim, cara. Eu acho que talvez valha a pena. Esse outro que eu vou mandar embora. Quem não tiver um potencial tão alto, eu vou já me desfazer, tá bom, rapaziada? Ó, por exemplo, assim, 274. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Olha só, a Esquerra tem 15 anos, velho. E já tem... Orra, é bom, moleque. 15 anos com um valor de 600 mil já. Vamos contratar, pô. O resto eu vou deixar passando por uma observação um pouco mais profunda. Também temos outro olheiro aqui, que é da Espanha, velho. Chegando agora, então... Ah, vamos ver se a gente achar alguém bom. Aí, moleque, achamos, cara. De vez em quando a gente consegue achar uns caras que são monstros. Olha só, tem 17 anos, rapaziada. É... O valor dele de 2... O valor dele é 2 milhões e 800 mil, pô. Vamos contratar um moleque, cara. Tá maluco, cara. Tem mais alguém? Olha, 15 anos, 775 mil também. Na Espanha a gente já começa a achar uns talentos. Olha aí. Vou deixar isso aqui passando por uma observação um pouquinho maior. Mas já estou muito feliz com o que estou vendo aqui, meus queridos. Relatório mensal da base. Os jogadores com maiores overs. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui, ó. Da Espanha, que a gente acabou de contratar aí, ó. Over 65, com 17 anos. Meia esquerda e meio armador. Ramos, com 15 anos. Zagueiraço. Tô esperando ele só conseguir ter a idade pra levar ele pro time principal, velho. Todo mundo com bons potenciais aqui. Estou muito feliz, cara. Então vamos avançar a data e ir para o jogo contra o Leicester City. Jogo que a gente tem que vencer porque a gente tá em nono colocado, cara. Com 4 jogos e 5 pontos somente, velho. Então a gente... Uma tropeçada boa. A gente não podia ter empatado com o Crystal Palace, velho. Isso não podia ter acontecido, velho. Mano, olha o Lunin, velho. 22 anos, over 70 e poucos, com 14 milhões o valor dele. Se tivesse chegando um pouquinho antes, a Latora não tinha contratado o Sirigu, velho. Agora já foi. Oferta pelo São Welsen. A Jax. Agora, Jax. Agora, Jax. Agora. Pô, vocês estão atrasados, irmão. Agora que não tem dinheiro de transferência, se eu vender, não compensa pra mim agora. Jogador da base insatisfeito, velho. Temos dois jogadores. Na verdade são o Afonso Castro. É o único que tá, na verdade, né? Afonso Castro. Cadê tu? Afonso Castro. Lateral direito. 18... É, já tá com 18 anos, realmente, velho. O problema é que o potencial dele é baixíssimo, né, velho? Cara, eu vou te levar pro time principal, mas... Já vou dizer que você não vai ter potencial agora pra mim ali, não, pô. Enfim, agora sim, 16º colocado, cara. Lester, mano. Lester City. Não podemos tropeçar, velho. Vamos. Ó, o time tá tudo certo, velho. Nível Ultimate. Não sei se eu jogo nessa formação ou nessa aqui. Vou jogar nessa aqui, velho. É, vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui mesmo. Elas são quase similares, né? Mas o Pedrinho joga um pouco mais centralizado do que na outra. Tá aí o centro das atenções. Hoje ele pega o em clube, quer mostrar serviço. Eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Aí os dois times se cumprimentando. Hoje a cumprimentação é só aqui, mesmo que o resto agora é porradaria, briga e chique na cara. Bicuda na perna e pisada no calcanhar. Tá valendo, vamos lá. Que isso, Vitão? Passou, mano? Que isso, Vitão? Volta pra... Orra, Vitão! Meu Deus, cara! O que você tá fazendo no ataque, irmão? Volta pra defesa, Vitão! Meu Deus, velho. O Vitão tá maluco de... Meu Deus! Boa bola. De primeira. Olha lá em cima. Que bolaça. Agora! Pedrinho! Gol! É do Pedrinho! Gol de Brasileiro! Gol de quem? Teve um pecado no jogo passado, a bola não entrou. Pra quem assistiu vai saber do que eu tava falando. Aquele lance no finalzinho. Ele não conseguiu fazer. Faz o gol! Mais um. Segundo jogo, seguindo fazendo gol. Vamos, Pedrinho! Acho que a formação foi boa agora, hein, velho? Vai ficar mais tranquilo pra ele, mano. 1x0, o Rucic está na frente, mas não pode entregar, que a gente tem esse costume, né? A gente abre a vantagem. E aí, no segundo tempo, o time abre as pernas e deixa os caras chegar, pô. Aí é sacanagem. Pedala, vai pra cima. Linda bola devolvida. Felipe Anderson. Olha o espaço que ele tem pra correr. Lá embaixo passa Lopes. Bolaça pra ele. Lá vem Lopes. Pode pintar canhão até sua direitaça. A bola sobrou, bateu. Travado! Rapaz, o zagueirão chegou no carrinho, travando ali o chute de João Pedro. 39 minutos. Escanteio. Vem Boga. Cuidado que o Boga vem... Tentando! Ah, meu Deus do céu, velho. O Boga cruzou certinho, mano. E a testada veio firme do Marcos Alonso, meu Deus. Ah, cara, dois ali em cima. Ninguém foi. O Vitão, novamente, se atrapalhando tudo. Eu acho, eu não sei vocês, velho. Mas eu acho que eu estou aqui falando para o fim do Vitão, pô. Para o fim de Vitão no nosso time, velho. Tá bola. De calcanhar. Lindo passe. Felipe Anderson. Devolveu. Vamos, Scott. Tá sentado aí por quê, pô? Pô, velho. Tá de sacanagem. Mais atividade no bagulho. Isso. Pedrinho. Pra cima. Segura. Prende. É difícil achar espaço. Na frente. Vem tentando. Enquanto acaba o primeiro tempo. Tá difícil. Tá fechado, cara. Boa. Isso. Que corrida, Scott. Tenta o passe de primeira. Olha aí. Scott bota para correr. Bota na frente. Lá vem Scott. Ele o Schmeichel. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Scott. Chamou a responsa. Saindo do meu campo. Saindo já no começo de partida. Foi limpando. Foi driblando. Adiantou. Cara a cara com o goleiro. Tubo. Pra fazer o gol. Tá de novo à frente. O time do Hull City. Vamos pra cima, Hull. Não vamos deixar essa vitória escapar. Não. Não podemos. Vamos vencer. Bruno Fuchs. Fala na frente. Isso na bola. Na passagem dele. João Pedro. João Pedro. João Pedro. Ah, ele bateu muito no meio. Não é possível, cara. Eu tentei. Deixa eu te colocar de no canto. Aí deu uma bobeira. Vacilando, pô. Tem João Pedro. Cruzamento. Pintou. Bola tirada. Não tá de novo. João Pedro agora na entrada grande área. Pedrinho. Lopes. Laiká. Laiká. Isso. Envolvente de calcanhar. Tá impedido o Felipe Anderson. Felipe Anderson. Não tava. Meu Deus. Que golaço. Que golaço. Tá maluco. Gol. Eu jurava que tava impedido. Jurava que o Felipe Anderson tava impedido. Cruzamento. Nossa, velho. Que voleio lindo. Por enquanto, o gol mais lindo na temporada. Nossa, Scott. Nossa, Scott. Você é o príncipe. A caminho de sonar o rei de rua. Que golaço. Eu fiquei até maluco. Eu saí da cadeira, levantei e saí gritando pelo estúdio aqui, pô. Oh, caramba. Bolaça. João Pedro agora não pode perder. João Pedro. João Pedro. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Vamos. Hoje tem show do rum. Caramba. Foi comemorar. Tropeçou no gramado. Caiu. Hoje tem. Hoje tem. Que bolaça do Lopes. Caramba, velho. Que baita gol, velho. Vou até fazer uma troca aqui, rapaziada. Vou tirar o Lopes. Vou colocar o Pedrinho de Mermador. Pra sentir o Pedrinho de Mermador. E colocar o Madueck, mano. A estreia dele. O garoto ainda não jogou, pô. Chegou agora. Meia direita. Tem 81 de ritmo. É canhoto. Vamos ver como vai se comportar ele nesse time aqui. Agora tá 4x1. A gente pode dar essa testada. Pra ver como vai ser, né, galera. João Pedro. Boa, meu garoto. Joga muito. Vamos. Xavier na frente. Mata. Limpou. Boa, Vitão. Pô, finalmente chegou travando. Só que saiu jogando errado. Boa, Vitão. Mais um desarme, pô. Agora sim. Lá embaixo. Dominou. Segurou. Viu a passagem. É o garoto. É o garoto. É o garoto. Botou na frente. Imagina se ele faz gol na estreia. Imagina. Pega o Schmeichel. Porra, eu acho que eu fiz a contração errada, velho. Olha o tanto que o Schmeichel tá pegando. E o Sirigu tá falhando bastante. Na verdade, o Sirigu não tá falhando. O Sirigu não tá defendendo, né. Viu a passagem lá do Felipe Anderson. Felipe Anderson. Não, não. É de mais um. 5-1. 5-1. 5-1. É vapo. Mandou os músculos ali do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Felipe Anderson. Que bola do Scott, hein, velho. Tinha ação forte no canto. 5-1. 5-1. Vamos, Ru. Essa é goleada pra lavar. Eu já disse. Goleada pra lavar a alma. Sempre falo isso, né. Mas essa é aquela. Pra gente ter certeza que a gente tá no caminho certo. A formação tá dando certo. O time tá encaixado. Vamos pra cima. Acabou! Agora vamos pra Euro. Porque aqui na Premier League a gente passou o vapo, pô. Passamos o vapo neles. Scott, melhor em campo, cara. Nota 10. O cara jogou demais, pô. Fez dois gols e ainda deu uma assistência. O João Pedro fez um gol, deu uma assistência. Enfim, mano. O jogo foi espetacular, pô. Aquele gol de vôleio nem se fala, né, cara. Acho que com isso a gente consegue dar uma tranquilizada aqui já na tabela. A gente consegue subir um pouco, creio eu. Vamos dar uma olhada como fica? É que agora vai jogar realmente pra gente pra Euro, né. Tá, mas vamos lá. Vamos ver. Premier League, depois dessa vitória, a gente vai pra sétimo colocado. Com 8 pontos. Nossa frente fica o Weston com 10. Liverpool com 10. Manchester United com 11. Everton com 13. E Chelsea com 15. Junto com o City com 15 também. Então, 8, 9, 10, 11. Com 11 a gente pode colar junto no United, quarto colocado, rapaziada. Então, é isso que a gente precisa fazer. Ganhar a próxima partida, mas vamos focar agora em jogar a Euro. Nossa estreia na Europa League, mano. Ô, boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Ó, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá presente hoje aqui. A torcida que sempre acreditou em mim. É um sonho realizado. A gente chegando, jogando uma Euro com o time do Russite, né? Se parar pra pensar, duas temporadas atrás a gente tava na terceira divisão brigando pra não cair pra quarta. E hoje a gente tá na Premier League e sonhando, quem sabe, com uma Euro, né? Então, pra mim, o céu é só o limite. Eu acho que a gente tem muito mais a crescer. Agradeço a todos, a gente se vê em campo. Valeu. Galera, tinha uma coisa que eu tinha que ter feito, cara, que eu até me esqueci. É a gente melhorar alguns jogadores aqui. Tem que ser colocados pra treinar, né? Então, pra dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Plano de desenvolvimento aqui no Bruno Fux. Deixa eu fazer isso com a maioria dos jogadores que até tinha me esquecido de alguns, né? Cara, eu quero que ele melhore, focando em melhorar. Interceptação dele, líbero. Acho que é a melhor aqui. A melhor opção é líbero pro Bruno Fux. Qual outro que a gente tem pra fazer aqui? Deixa eu ver. Cara, eu acho que interceptação, fôlego é bom aqui, agilidade, equilíbrio. Não, peraí. Lateral defensivo, o que ele vai upar? É melhor. Aceleração. Boa. Lateral defensivo. O Felipe Anderson, rapaz, ele já estagnou em tudo. Ele não consegue mais upar. Esse é um over máximo do Felipe Anderson, galera. Cara, quero alguma coisa que ele tivesse de força no chute, tá ligado? Finalização, acho que é a melhor opção aqui pra ele, velho. Pedrinho. Deixa eu ver que é legal a gente desenvolver aqui no Pedrinho, galera. A finalização do Pedrinho é baixa. É isso. É a finalização, velho. Pronto. Todos já estão setados do jeito que eu queria. Agora sim é hora de jogo. É estreia, senhores e senhores. Boa nossa formação, tá dando muito certo, rapaz, galera. Vamos continuar assim pra cima do have the end, velho. Eu acho que dá pra gente vencer tranquilo, tá? Eu espero. Imagens do gramado, times do aquecimento. Cresce a expectativa pra arrancada na fase de grupos da UEFA Europa League. Chove no palco do jogo. E daí? Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Daqui a pouquinho mesmo com o gramado pesado. A parada aqui é válida pela fase de grupos da UEFA Europa League. Um dia muito importante. É o início da fase de grupos da UEFA Champions League. E ninguém vai querer deixar pontos pelo caminho. Porque o tiro é curto. Seis rodadas pra se classificar. Caminho é curto pra se classificar, velho. Curto. Mas a gente tem que fazer bom proveito, cara. Vamos lá. Aí, aí, aí. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo do lançamento. Essa bola não esperava. Boa, Sirigu. Primeira grande defesa dele. Pra escanteio. Sirigu, defesaça. Fechou o canto. Se fosse, Oxô tinha levado. Cruzamento pintor. Tô pra fora. Que perigo, Mark. Quase faz. Ó, Vitão. Voltou pra correr, não quero nem saber. Foi pro ataque mesmo. Lançamento lindo do Vitão. Olha aí, Lopes. Lopes. Pro meio. Pro golaço. Gol. Sempre dele. Sempre dele. Scott. O Vitão foi pro ataque e mandou um bolasso pro Lopes. O Lopes viu o Scott. E aí, de primeira. Que tubo de canhoto. Uma bomba. Uma porrada. Scott. Abre o placar. 1x0 pro Ruhu. Pra cima deles. Boa bola. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí não pode, velho. Olha essa enfiada de bola. Você tá de sacanagem. No canto. Sempre chute no canto. Indefensável pros goleiros. Acho que, cara, qualquer goleiro, cara, não vai pegar esse chute aí, pô. Sacanagem, irmão. Sacanagem, velho. Deixa tudo igual o time da casa. A gente não pode ficar tropeçando assim, pô. Ganhando o Leicester por 5x1. E aqui contra o time. Ah, não. Não pode. O time. Pedrinho, de primeira. Scott. João Pedro, devolve. Vou tentar fazer essa tabelinha aí, ó. João Pedro, linda girada. Pra cima. João Pedro, é fez. Fez. Salvou o Felipe. Salvou. Gol. Vamos. De novo o de Scott. Caramba, cara. 3 e cebote. Olha lá. Bom chute. Boa defesa. O goleiro salvou duas vezes na terceira. Por sorte, estava lá Scott. Sem impedimento. Bem posicionado, pô. Lindo gol. Lindo gol. Boa. Vamos, Vitão. Olha o Scott. Olha o Scott. Disparou. Que bolaça, Vitão. Tá maluco. Olha aí. Dribulaço. Nossa, o goleirão salvou. Não é possível. Cara, esse goleiro está demais. Só porque ele está com o negócio na cabeça igual do Peter Check, o cara está sentindo descer o Check nele. Sei lá, pô. Caramba, está inspirado hoje o goleirão, cara. De novo. Boa laça no Lopes. Agora não pode perder, Lopes. Agora não pode perder. Lopes. Boa, moleque. Lindo gol. Vamos. Gol do Ruhu. Caramba. Lopes. Agora fez. Para ficar um pouco tranquilo, pô. Para ficar um pouco mais de boa. Vamos. Prendeu. Segurou. Bola lançada na ponta. Lindo passe. Olha o Lopes. Olha o Lopes no meio. Vou tentar carregar um pouco mais antes de tentar lançar lá no Scott. Lopes vem. Vem para cima. Na verdade, é o Scott para fazer. Acabou. Uhul. Vence por 4 a 1. Começa estreando com o pé direito. Estreia com o pé direito aqui, rapaziada. Vence. Vence tranquilo. Vence com folga. Na Europa League. Ou na Euro League, né? Ou na Europa League. Como você queira falar. Três gols do Scott, senhoras e senhores. Hat-trick do monstro. Para quem pensava que o João Pedro seria o destaque da temporada. Quem vai ser no destaque? Por enquanto, é o cara que gera destaque antes. Né? E vem de novo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mais um. Nossa. É chapuletada. É paulada. Kina. Acabou de entrar. E joga na gaveta. 5-1. Novamente. 5-1. Caramba. Olha lá. Boa. 2-5-1 seguido, hein, cara. É para comemorar, pô. O time está jogando bem no ataque, cara. É isso. Está bem entrosado ali todo mundo. Mais uma atuação de galas, senhores e senhores. Scott, é ou não é, por enquanto, o crack aqui do time, cara? Me responde. Eu quero que vocês me falem. Para vocês, quem é o crack do time? Comenta aqui. Eu quero ver o comentário com mais like aí. Vai ser o cara que realmente é o crack aqui do Ruciti. Do Sitão, pô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como está a venda de camisas. Isso também já diz um pouco, né? Receita. Vamos ver. Tem alguma coisa de camisa aqui, não? Ainda não? Não? Ah, está aqui. Venda de camisas. Caterbet é o primeiro. Scott e Vitão. Vitão, pô. Vitão, mano. Beleza. PSV, oferta pelo Samuel, sim, cara. Não, vou rejeitar. Vou vender. Eu vendo o Samuel, essa é a próxima janela, cara. Agora, vou segurar um pouco. Eu acho que ele vai crescer ainda mais de valor, tá? É o que eu espero. Espero que ele cresça de valor. Vigésimo colocado, Leeds United, rapaziada. Deixa eu ver. Será que vale a pena jogar isso aí? Os caras estão em último, cara. Não, acho que não, né? Uma vitória e quatro derrotas. Cara, a gente tem jogo contra o Overhampton em dois dias. Então, talvez a gente tenha que jogar com o time reserva nessa aqui, velho. Vamos de reserva hoje. Vou até colocar aqui, ó. Time reserva. Seria esse aqui, no caso. Totalmente reserva, praticamente, né? 2x1. Vencemos. Dois do McGuinness. E ele ainda está entre nós, pô. Respeito, irmão. McGuinness, pô. Vamos! Dois dele no mesmo jogo. Ele está no banco, né? Por enquanto, ele não teve a chance ainda de jogar. Ele está ali para se precisar. Reserva. Ele vai entrar. Ou, se alguém se lesionar, temos uma arma muito forte, pô. Overhampton, nosso próximo adversário, rapaziada. Pela... Pela EFL Cup. O cara é bom campo, no caso, né? E Overhampton, mano. É um time que a gente já tem um contato gigante, né? Que foi nosso, talvez, grande ex-time, né? O Overhampton. Depois a gente pega o Watford também aqui, velho. Tá. Dois de descanso vai ser meio puxado, velho. Meio puxado, mas acho que dá para a gente aguentar, pô. Vamos lá. Tudo certo. O time vai ser o time principal. E olha, o time reserva jogou há dois dias atrás. Não está tão cansado. Pô, a recuperação dos caras foi boa. Está fazendo um bom trabalho aqui a nossa equipe de departamento médico e tudo mais, né? Enfim, vamos lá. Vamos para o jogo. Promessa de ótimo jogo para você. Duas equipes fantásticas. Não dá para perder. É mata-mata, jogo pegado. Só um passa. Hoje aqui é o Roussit contra o Overhampton. Quem perder está fora. Então, o empenho e a concentração dos dois times tem que estar no máximo. Vamos que vamos, Overhampton. A gente vai saber agora, na real, quem é o time, né, rapaziada? Mais forte, né? Os lobos ou os tigres, cara? Quero que vocês já comentem aí o que vocês estão torcendo. Eu sei que tem muita gente que tem um carinho gigantesco. Começou a acompanhar o canal por causa do Overhampton, né? Eu também, pô, com certeza. Mas, enfim, vamos para cima, pô. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Bruno adiantou a marcação. Foi bem. Roubou no meu campo. Boa bola agora para João Pedro. Disparou João Pedro. Conseguiu colocar na frente. Lá vem João Pedro. Segura. Rola! Quase chega o lobos chutando. Pensei em cruzar também ali para o Scott, cara. Mas não senti confiança no cruzamento, cara. Ai, 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 ai. Serigu! Mitagem! Que defesaça difícil! Nossa, agora jogou demais, pô. Agora mostrou o porquê valeu todo o investimento, cara. Que defesa. Caramba, que driblaço. Raul para o meio. Nossa, João! Gol! Nossa, que driblaço. Meu amigo. Rapaz, puxou, tocou. Pensei que ia chutar aí, ó. Ai, eu já fechei, cara. Fui com o Vitão ali para fechar e não tinha nem o que fazer, galera. Vamos, o time avança. Tem Pedrinho lá embaixo. Tem Felipe Anderson passando também. Agora sim, ó. Tem João Pedro também, pô. Tem João Pedro também, pô. Golaço! Aqui também sabe como fazer gol, caramba! João Pedro! De empate na sequência. Oi, rápido. Olha lá, Bruno. Boa bola, pô. Eu esperei, esperei, esperei. Aí abriu espaço. Por isso que eu coloquei o João Pedro nesse lado aí. Porque ele tem melhor precisão do que com a perna errada. Com a perna ruim, no caso, né? Pedrinho na bola cruzada. Vem para Bruno Fux! Salva o Rui Patrício novamente! Caramba, velho. Que sacanagem, cara. Vem tentando chegar ao time do Wolves. Nas skills para lá, para cá. A gente vai tentando acertar a marcação. Tem que tomar cuidado aí com essa... Com essa bola, Bruno! Com essa bola, Bruno! Ah, cara. O Aubrey Hampton de novo à frente. Eu ia falar. Tem que tomar cuidado com essa marcação. Com essa bola aí, ó lá. Olha o Bruno dando bobeira, pô. Ah, não. Como eu não consegui pegar essa bola, velho? Boa, Lopes. 44 para fazer agora num finalzinho no primeiro tempo. Bora! Olha aí. Olha aí. A passagem, isso. João Pedro não pode perder, não. João Pedro! João Pedro embaixo! Puta merda! Rui Patrício! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, eu jurava que seria a melhor opção, pô. Ah, não, cara. Eu não devia ter rolado para o Scott, velho. Rolei mal. O Scott estava mal posicionado. Olha o Rui Patrício. Que defesaça dele, pô. Que defesaça dele. Depois da sobra. Chute em cima da defesa. Perdemos o gol do empate aos 40 e poucos. Pipocamos! E o Caneco. Caramba, que bola para a dama, pô. Aí, ferrou. Não vai pegar esse cara, amor. Aí, ó. Pô, Bruno! Na corrida você não vai ganhar, pô. Tem que soltar essa bola rápido. Isso, linda bola. Vamos lá. Pedrinho, vai carregando. Caramba, costurou, costurou, costurou. Lá vem, pô. Cadê alguém? Pô, falta. Aí, juiz. Tá maluco? Boa, Pedrinho. Na raça. Ganhou, Pedrinho. Vai avançando. Lá vem, Pedrinho. Linda bola. Linda bola. Da, da, reze. Pedrinho é raça. Pedrinho é raça. Vapo. Bora. Lindo gol do Scott. O Pedrinho carregou lá desde trás. Perdeu a bola. Roubou. Lançou bonito. Dá pra lindo do Scott. Vamos para, cara. Você não consegue parar o Scott não, meu querido. Cara, eu acho que a dama vai ser uma peça que eu tô pensando em contratar pra próxima temporada, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como a gente comentou nos últimos episódios de contratação, mas eu não tinha grana pra ele. Mas se tudo der certo e a gente conseguir, quem sabe, campeão da Euro. Dá pra conseguir, pô. Quem sabe uma vaga, se a gente conseguir na Euro, né? Uma vaga pela Premier League pra Champions League, eu acho que a gente vai ganhar uma grana legal. Um investimento bom pra próxima temporada, pô. Eu acho, pelo menos. Na bola parada. Vem viajando. Tirou. Sobrou. Tira daí. Boa, caramba. E olha o João Pedro pro contra-ataque. E olha o João Pedro pra tentar botar a velocidade. Lá vem João. Pra cima, cortou. Bola aberta, bola bonita. Lopes. É pra ele. Scott veio lá da defesa pro ataque. Scott. Travou o chute. Levantou. Correu. Desarmado. Caramba, cara. É lá e cai esse jogo, velho. Eu pensei que o Vitão tinha feito o pênalti naquela hora lá. Foi tenso aquele ataque, velho. Cruzamento pintou. Pedrinho salva. Nossa, cabeçada. A gente tentou ganhar. O Pedrinho tava lá, ó. Pra salvar de barriga. Cruzamento pintou. Olha a bola. Sobrou. Pedrinho. Pedrinho. Caramba, velho. Como ele salvou essa bola, eu não sei. Raul Jimenez. Pra Vitão. Salvou. 87 minutos. Hora de contra-ataque. Quina com velocidade. Lá vem o Quina. Bota pra frente ali com o Scott. O Scott viu a passagem do João Pedro. Espera. Devolve. Scott. Desarmado. Na minha opinião, tinha falta ali, cara. Ai, Juizão. Quatro já cresce em ponto, cara. Caramba. Tem mais um tempo aí de progação, rapaziada. Que é isso, velho? Tem progação não. É direto pênalti. Beleza. Vem João Pedro na batida. Golaço na gaveta. 1x0. Bora lá. Pegador de pênalti. Calma. 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 Calma, Jimenez. Ai, ai, ai. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Vem ele, Scott. Na bola. Scott. Bom gol. Bom gol. 2x1. U tá na frente. E a Raten vem na cobrança. No outro canto. Tá tudo igual, velho. Vem Pedrinho. Jogou muito. Bateu Pedrinho na trave. Não, não vai no lá a partida dele. Não vai no lá a partida dele, cara. Na batida. Salva. Tudo igual. Sirigu. Vem demais. Hora de bet na cobrança. Hora de bet na cobrança. Lindo gol. Na trave entrou. Que jogo. Vem Poder. Sabatira Sirigu. Acerta o canto. Salva. Defendeu Sirigu. É o grande momento. Se fizer, garante a vitória. Vamos pra batida. Se fizer, estamos aí na próxima fase. Vem na cobrança, Fosu. Vem na cobrança, Fosu. Na batida, Fosu. Bate fraco demais. O que é isso, Fosu? Ai, 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 ai. Tem que pegar agora a batida do Marques, velho. Olha lá. Faz a provocação. Manda ele vir. Na trave. Está classificado. O Benhamton fica pelo meio do caminho. Quem avança é o Ru. Quem está na próxima fase é o Ru. City, senhoras e senhores. Vamos. Então, nos pênaltis. Tala. Difícil esse jogo, hein, velho. Olha a cobrança do pênalti mais uma vez pra vocês aí. Caramba. E é assim que eu encerro mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, meu lindo. Ativa o sininho. Não ativou ainda? Ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Até o próximo. Vamos que vamos, Ru. Não podemos parar agora. Estamos no caminho certo. Vamos continuar assim. Valeu a todos. Obrigado.